A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A paralisação dos caminhoneiros contra o valor do diesel com bloqueio e interrupção em alguns trechos de rodovias e até mesmo em estradas municipais começa a refletir no cotidiano da população. Alguns postos de combustíveis da região já estão sem gasolina, devido muitos caminhões estarem enfrentando dificuldades para reabastecerem e chegar aos municípios. Em TAPs, muitos motoristas com receio de ficar sem combustível lotaram os postos à procura do produto. Tudo bom? O senhor garantindo gasolina? Tu acha que tem medo que falte? Com certeza. Ele fala que vai faltar, né? Aí eu resolvi botar. Tu acha que esse preço é injusto com o brasileiro? Isso aí é um absurdo, né? É um escândalo para a população, né? Garantir o petróleo aí, né? Feia coisa, né? O que tu tá achando desses preços do combustível? Pois é, o valor tá meio abusivo, né? Toda semana sobe, né? Não tem que parar com isso aí. Tu acha justas essas manifestações na BR-116 e aqui no centro? É, eu acho justa. Tem que fazer essa manifestação aí para ver se adianta, né? Se a gente consegue alguma coisa. É o único jeito, né? Eu vou tentar garantir um pouco da gasolina. Não é muito, né? Mas é porque tá previsto aí que vai faltar gasolina no posto, né? Pois é. E o que tu tá achando desse preço? Esse preço aí é muito forte do normal. Certo? Tá tudo fora da realidade. A gente não tá conseguindo mais manter nada. Inclusive óleo diesel nessa loucura, né? Então a gente tá sentindo já no bolso que a gente vai ser lesado mesmo. Já estamos sendo lesados. Agora é muito mais ainda. E se deixar, vai desenfrear de uma maneira que o governo tem certeza. Eu tenho certeza que o governo sabe o custo de um caminhão pra andar na estrada, um trator pra trabalhar na lavoura. E o nosso carro do dia a dia também, né? Acha justo então essas manifestações também aí na faixa e aqui no CETAP? Eu acho muito justo isso aí. Muito justo. Porque se ninguém fizer isso aí, o governo vai tirar a gente pra palhaça até quando? Eu acho que tem mais do que fazer isso aí mesmo.